Haverá pessoas que negarão algo a ti, que vão te ignorar e às vezes até te menosprezar. Talvez por não acreditarem no seu potencial, talvez por não enxergarem o seu valor. Em alguns casos, por saberem que você é bom, mas querendo te desacreditar disso. É aí que tá, às vezes elas saberão que você é alguém diferenciado. Porém, para te impedir disso, vão te menosprezar e insultar, vão te rejeitar, para que você permaneça no desânimo e nunca cresça. No entanto, você vai mesmo cair nessa? Vai mesmo cair nessa armadilha da rejeição? Nesse efeito negativo? Sério, não importa quanta rejeição receba, não importa quantas críticas sem fundamento você tenha que escutar e permanecer calado. Não interessa a quantidade de negatividade que tentará te afetar durante seu progresso. Isso tudo é só uma tentativa tola da maldade, que infelizmente pode te derrubar sim, mas só se você for fraco o suficiente para isso. Porque se você tem noção do que é capaz de fazer, de como a sua habilidade é diferenciada entre a maioria, então você saberá que não importa o que falarem, você crescerá e deixará os medíocres para trás. Se você tem ideia das suas características, pensamentos e planos, então pronto, siga em frente e não deixe essa rejeição te abater. Não deixe o olhar de nojo ou a falta de compreensão ou até as brincadeirinhas dos medíocres te afetarem de alguma maneira. Porque essas coisas são capazes de entrarem na sua mente, mas só se você permitir. E na boa, essa negatividade só entra mesmo na sua consciência se a sua consciência estiver vazia e sem propósito. Pois como falei, se você tem ideia da sua capacidade e noção também de qual progresso quer estabelecer, logo não haverá espaço para a negatividade. Você só se alimentará de ideias produtivas, realidade e conhecimento útil. Se todos os dias você mentalizar e agir em busca do progresso, então você terá progresso. Enquanto você conquistar aos poucos, enquanto o seu plano se tornar cada vez mais real, aqueles que te rejeitaram passarão a se arrepender um pouco. Eles olharão você indo cada vez mais longe e pensarão, poxa, eu tinha que ter me aliado a ele, mas quer saber, uma hora ele cai. Porém, com o passar dos meses, você não cai, você só alcança, você só acentua o seu sucesso. E é aí que eles passarão a realmente se arrependerem. Eles pensarão, meu Deus, por que ao invés de negar e desrespeitar esse cara, eu não me aliei a ele? Vai por mim, os medíocres sempre se arrependem desses atos irracionais, dessa inveja e ódio que exalam. Eles sempre se arrependem e por isso são infelizes. Ou seja, na conclusão de tudo, eu te pergunto, você vai permitir a sua própria queda diante dessas rejeições? Ou continuará aprendendo e se fortalecendo com o caminho até criar esse arrependimento na mente dos medíocres? E veja bem, o seu objetivo não é fazer com que eles se arrependam. O seu objetivo é o seu progresso. O arrependimento desses tolos será só consequência. E na boa, será lindo quando você observar que muitos que te rejeitaram, negaram e ignoraram. Muitos que fizeram brincadeiras e ofensas te abordarão depois, pedindo auxílio, ou elogiando, bajulando, até comentando sobre parcerias e negócios. Afinal, depois do seu sucesso, você passa a ser cogitado, não é mesmo? Você começa a ser valorizado depois do seu desenvolvimento. Todo mundo começa a te dar atenção. E o bom é que você saberá quem são os interesseiros, pois serão justamente aqueles que um dia te ignoraram. Enfim, não deixe que um não ou um insulto te desanime. Não permita que uma rejeição cause um tormento em sua mente e caminho. Porque rejeições são parte do progresso. Você não tem ideia do tanto de gente que te olhará com desprezo e falará mal do seu trabalho. Mas lembre-se, fique atento apenas em melhorar a si mesmo e as suas habilidades. Ouça as críticas, recolha informações importantes e garanta cada vez mais precisão em suas habilidades a partir da prática. Para que um dia todo esse ódio direcionado a ti, todas essas palavras dos outros cheias de inveja, cheias de rejeição, toda essa mediocridade alheia se arrependa de ter ido contra você. Lembre-se, cresça para que você mesmo sinta satisfação. E uma das consequências desse crescimento será o arrependimento daqueles que te rejeitaram.